Presidente Marcos da Costa, agradeço o convite, a possibilidade de estar aqui, cumprimento os integrantes da mesa, então, em seu nome, e já começo a fazer minha exposição. Eu imagino que vocês sabem, eu sou advogada, advogada que milito há mais de 30 anos na área de imprensa, na área de mídia, então, tenho bastante experiência em casos. Como esse, não sou filósofa, não sou uma teórica do assunto, mas tenho trabalhado praticamente com as questões que envolvem a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa no Brasil em diversos episódios. Eu acredito que não haja ninguém que desacorde que, no Brasil, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa avançou muito nos últimos anos, cada vez eu acredito. Me parece, até então, até agora, me parece que tem avançado bastante, com uma grande participação, muito boa participação, do poder judiciário, nesse sentido, que tem proferido diversas decisões que são favoráveis à imprensa, à liberdade de expressão, em diversos assuntos. Tanto assuntos que disseram respeito à publicação de biografia sem autorização, com relação à revogação da lei de imprensa, que era uma lei de cunho autoritário, editada em 1967, e em diversos outros episódios que o judiciário deu provas de estar completamente favorável, de ser muito favorável e adepto da liberdade de expressão, e tem defendido a liberdade de expressão. Sobre isso, eu acredito que não haja dúvidas. Assim como eu sei também que não há dúvidas de que ninguém é contra a liberdade de expressão, ninguém é contra a liberdade de imprensa. Se perguntar aqui, todo mundo é a favor. O problema são os detalhes de como isso se articula concretamente. E aqui eu trouxe, então, para vocês algumas questões, que são algumas formas que são usadas atualmente, algumas formas de calar a boca. Como se cala a boca das pessoas atualmente? Dos jornais, da imprensa, do site de internet, dos blogs, dos jornalistas, como que atualmente se cala a boca dessas pessoas? Em primeiro lugar, há uma combinação, que eu acredito que seja trágica, entre três pontos. Primeiro, a responsabilidade do jornalista, os valores de indenização e o prazo de propositura dos processos. A combinação desses três fatores são péssimas para a liberdade de imprensa. Por quê? O valor da indenização, desde que a lei de imprensa foi revogada, e um pouco antes até, o valor da indenização não tem nenhum limite. O céu é o limite para o valor da indenização, o judiciário decide o valor da indenização. Nós já tivemos condenação, por exemplo, eu sou advogada da Folha de São Paulo, nós já tivemos condenações da Folha de São Paulo, em que, em primeira instância, o jornal foi condenado a uma condenação, por exemplo, do valor de 4 milhões de reais. Então, são valores completamente que extrapolam. Em segunda instância, foi reduzido, o STJ tem controlado um pouco isso, mas os valores de indenização podem ser quaisquer valores. Não há limite para eles. Segundo, a questão da responsabilidade do jornalista. O jornalista, pela lei de imprensa de 67, que era autoritária, de cunho autoritário, a responsabilidade não era do jornalista. A responsabilidade era do veículo que editava o jornal, editava o blog, editava a internet, enfim, da empresa editora, que era a responsabilidade para aquilo que era veiculado. Hoje em dia, e depois de... acho que desde o ano 2000 e pouco, o STJ mudou a jurisprudência para que o jornalista, ele, pessoa física, também seja responsabilizado por aquilo que ele assina. Então, o que acontece na prática é o seguinte, um político, ele não vai querer brigar contra o jornal Globo, com a Rede Globo, não vai querer brigar com o Miguel, o Miguel, o político talvez não queira brigar com isso. Então, se ele for entrar com o processo, ele quer entrar contra a parte fraca, a parte fraca que é o jornalista, que não tem um poder de, eventualmente, se defender, não tem nem os meios, muitas vezes, tem que contratar advogado, tem que se deslocar. A questão do foro, que eu estava discutindo pouco antes aqui com o Miguel, é uma delas. Por exemplo, se você pode ser processado, o jornalista pode ser processado em qualquer parte do Brasil. O jornalista que tem que... é obrigado a se deslocar para comparecer às audiências, obrigado a ir até os locais para contratar advogado, ou contratar advogado aqui, que tem que viajar para fazer as audiências, enfim, a responsabilidade do jornalista, que do jornalista em si, que a pessoa que se sente ofendida por uma publicação, pode escolher contra quem ele quer entrar com a ação. E, muitas vezes, um político vai entrar, então, prefere entrar, não brigar com uma instituição como a Rede Globo, ou com uma instituição como a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, qualquer dos jornais grandes estabelecidos, e prefere, então, entrar com um processo contra o jornalista. Isso somando-se ao valor da indenização e ao prazo de propositura do processo, que é um prazo de três anos. As pessoas que se sentem ofendidas têm um prazo de três anos. É um prazo longo, mas, tomando em consideração, que nós estamos falando de dados veiculados todos os dias, são sites de internet, são blogs, têm notícias todos os dias. Então, aquilo lá não é uma publicação, não é um livro, não é uma coisa que sai de vez em quando. Todos os dias as informações são veiculadas. Isso daí, o prazo de três anos, considerando essa atualidade da imprensa, o prazo de três anos é o prazo longo. É claro que é muito melhor do que o prazo de 20 anos, que era do Código Civil anterior. Anteriormente, o prazo era de 20 anos. Então, você tinha um jornalista que se formou aos 22 anos, até os 42, ele poderia ser responsabilizado por aquela publicação, que era um absurdo. Mas já melhorou muito. Mas a lei de imprensa antiga, autoritária, de cunho autoritário, revogada, ela estabelecia que o prazo de propositura do processo era de três meses, o que é muito inferior, então, aos três anos que nós temos atualmente. Esses três fatores, a responsabilidade, o valor da indenização e o prazo de propositura do processo, já dão, pode dar para vocês, uma ideia de como os jornalistas se sentem acuados. E se o jornalista está ainda sobre o guarda-chuva de uma grande empresa, que ótimo, mas se ele é um blogueiro, como nós temos agora muitos blogueiros, você não consegue... Como é que ele vai se defender? Ele não deveria se sentir, de certa forma, inibido para escrever algumas coisas, ou com medo de escrever algumas coisas, escrever cheio de dedos, luvas, problemas, como é que ele vai se colocar perante uma situação de uma denúncia, por exemplo, de um fato grave. Ainda que ele se exime em fazer uma boa apuração da notícia, ele pode ser processado. É o que muitas vezes eu comento nos tribunais. O jornalista não tem bola de cristal para saber que, no futuro, aquele caso vai ser julgado improcedente, aquele caso que ele denunciou vai ser, por exemplo, julgado improcedente, ou vai ter um desfecho diferente. Não tem bola de cristal. As informações, elas têm data. Naquela data, o que foi possível verificar foi aquilo que se divulgou. Você não pode também querer que um jornalista, um veículo de comunicação, espere passar os anos, por exemplo, de uma apuração policial, de uma apuração do judiciário, para que daí noticie. Não, vai noticiando diariamente. E nesse noticiar diário, é claro que pode dar notícias que não sejam depois confirmadas, que sejam, pelo contrário, não confirmadas. Então, há um problema desses três aspectos que eu levantei. Mas não acaba por aí. Eu ainda tenho tempo? Não acaba por aí. Há mais duas questões que eu acho que são extremamente importantes a gente falar e chamar atenção, nesse momento, que nós ainda temos uma grande liberdade de expressão, liberdade de imprensa no Brasil, que eu acredito que temos, mas que me parece que, muitas vezes, ela pode correr risco. Por exemplo, a questão do assédio judicial. Também é uma forma, o assédio judicial, de você controlar a imprensa, controlar os jornalistas, de você censurar as pessoas. Como é que se dá o assédio judicial? Se dá assim. É da seguinte forma. Há uma pessoa, um jornalista, divulga uma notícia, e, em razão dessa notícia, milhares de pessoas, centenas de pessoas, entram com o processo contra aquele jornalista. Nós tivemos um exemplo que virou um case para o jornalismo e também para a defesa da liberdade de imprensa, que é o caso de Elvira Lobato, uma jornalista que fez uma matéria sobre a Igreja Universal do Reino de Deus, e, logo depois, 120 processos foram movidos contra essa jornalista. 120 processos, mas que eram processos movidos, não tinha nenhum, em uma capital de Estado. eram todos distantes, mais de 300, 400, 500, 600, 700 quilômetros de uma capital de Estado. O Brasil é muito grande. Naquela época, eu defendi a Elvira Lobato nesse 120 processos, meu escritório defendeu, o Brasil é extrema, é enorme. Não tinha nenhum processo que ela pudesse ir para uma agência de conciliação que ela fosse, pegasse um avião e enxergasse. Não tinha. Ela tinha que pegar, ir, pegar o avião, depois pegava, pegava um carro, daí pegava o carro. Muitas vezes, tinha que pegar um barco, porque nós tínhamos uma audiência no Acre e que só se chegava de barco até a localidade que ela tinha que fazer audiência. Então, foi um custo pessoal para ela. Elvira Lobato deixou de ser jornalista depois. Ela saiu da Folha de São Paulo logo depois e parou de ser repórter, que era o que ela mais gostava de fazer na vida. Ela tinha uma natureza de repórter. Hoje em dia, ela faz trabalho com ONG, está fazendo uma outra coisa, mas ela não é mais repórter. Eventualmente, ela tem escrito uma matéria ou outra para a revista Piauí, mas só. Ela não tem feito nenhum trabalho. É uma forma de calar um jornalista, porque ela tinha feito apenas uma matéria sobre, enfim, o império da Igreja Universal. Nada do que ela falou já não tinha sido dito pelo bispo e nas biografias autorizadas dele, na autobiografia dele. Nada disso já não tinha sido dito de uma forma ou de outra. Ela simplesmente condensou e fez uma matéria. Isso daí deu aso a essas ações que, até por uma questão, até era improvável, mas acabamos ganhando todas as ações. O que foi muito, é muito difícil você conseguir, porque, é claro, tem diversas localidades, diversos juízes, primeira instância, podia ter até juízes evangélicos e quisessem, não sei, acabassem compreendendo que aquilo tinha sido, aquela divulgação da matéria tinha sido uma ofensa proferida pela Elvira Lobato. Mas, não, acabamos ganhando todos os processos, que eram todos processos idênticos. Eu acho que vocês, não sei se vocês lembram dessa notícia, mas eram processos idênticos, movidos. De norte a sul, leste a oeste do Brasil, eram todos processos idênticos, feitos com a mesma frase, e todos entrando em juizado especial cível, que é você é obrigado a comparecer às audiências. Quer dizer, o réu é obrigado também a comparecer à audiência, porque, senão, é como se tivesse aceito todas as acusações, todos os argumentos do autor. Então, a Elvira Lobato era obrigada a comparecer a todas as audiências. Imaginem o custo pessoal para ela, não só de perda de tempo, mas de dinheiro também, de pegar advogado, de ir, de viajar, de fazer voos, de viajar horas de ônibus ou de avião, e depois carro, e não sei o quê, para conseguir fazer a sua defesa. É um outro modo de se calar a boca dos jornalistas, de você transgredir, vamos dizer assim, toda a liberdade que nós temos e conseguir, então, chegar ao objetivo de não deixar que sejam divulgadas as informações que são essenciais. O último ponto que eu vou falar é sobre a questão que é muito atual, que é a questão de remoção de conteúdo. Então, hoje em dia, há pedidos inúmeros, todos os dias, lá no meu escritório, tem um pedido de remoção de conteúdo. Remoção de conteúdo da internet, remoção de conteúdo de blog, remoção de todos os tipos de remoção de conteúdo. E sob diversos aspectos. Remoção de conteúdo, de um conteúdo passado, muito antigamente, dos jornais que foram digitalizados, que hoje estão na internet, então, as pessoas pedem a remoção de um conteúdo que estava em uma versão física de um veículo, da Veja, por exemplo, e que hoje em dia está na internet. Então, pedem a remoção daquele conteúdo. Tem também o pedido de remoção de conteúdo das buscas, então, do resultado de busca. Então, remoção de resultado de busca do Google, por exemplo, dos mecanismos, das ferramentas de busca. Tem também os pedidos de remoção de conteúdo, que não são exatamente remoção de conteúdo, mas é o pedido para que não se toque mais naquele assunto. E que é um exemplo, Miguel, nós estávamos comentando há pouco, dado o caso da Idacuri, que é um caso de repercussão geral, que está no STF, teve até uma audiência pública com o ministro Toffoli, onde diversos setores da sociedade civil e advogados compareceram, e lá o pedido que se tinha, o pedido que se tem é para que não se fale mais de Idacuri, que foi uma mulher que foi brutalmente violada, e depois, violentada, e depois foi atirada de um prédio em Copacabana e morreu. Era uma menina, na verdade, ela tinha 20 anos, isso há 60 anos, em 1958, 59. Há 60 anos aconteceu isso. A Rede Globo fez uma transmissão de um filme sobre isso, fez uma encenação com um filme na linha direta, é claro, linha direta que tem uma conotação um pouco mais pungente, vamos dizer assim, mais forte, e a família da Idacuri pediu para que não se fale mais disso, o direito ao esquecimento. Então, a remoção é isso que vem a ser chamado de direito ao esquecimento. O que é esse direito ao esquecimento? Ninguém sabe exatamente. Esquecer do quê? Esquecer quem? Eu até, uma vez, fiz um artigo, publiquei, acho que aqui, pelo Palavra Direta, palavra aberta, que é uma ONG de liberdade de expressão, e até publiquei um artigo que é isso, esquecer o quê? O que se vai esquecer? E esse é um caso, por exemplo, da Idacuri, de remoção de conteúdo ou de não publicação, de direito ao esquecimento, de não publicação, de não se pode mais falar de uma pessoa. Mas quando você tem, por exemplo, no passado, que eu enfrentei alguns pedidos, Daniel Dantas, que lembra, um banqueiro, Daniel Dantas, Opportunity, que fez as privatizações das teles, Bom, o Daniel Dantas pedindo para que não se fale dele. E quando você tem um pedido de remoção de conteúdo, de políticos que pedem para remover conteúdo. Existe um site de internet, já estou acabando, existe um site de internet que chama-se Contra o X, que é um site que está hospedado na Abrage, da Associação Brasileira de Jornalistas Investigativos. O Contra o X é um site que você pode fazer a pesquisa dos pedidos de remoção que entraram nos últimos anos. Eu acho que tem isso aí desde 2014, 2013, não me lembro desde quando que eles fazem esse levantamento. E se você fizer ali, você pode tirar os dados de diversas formas. Se você for ver, a maior quantidade de pedidos, de retirada de conteúdo de internet, é feita por políticos e por partidos políticos. E quando que eles fazem isso? Quando que se dão esses pedidos? Em época de eleições. Oh, que surpresa. Como se a gente fosse ficar muito surpreso de que na época de eleição, justamente quando a população mais deveria ter informação sobre os políticos, sobre os partidos políticos, é que são pedidos requisitados para que sejam removidos os conteúdos publicados sobre os próprios políticos e os partidos políticos. Então, são esses, são os pontos que eu concluo aqui para chamar a atenção de vocês e para que a gente possa depois, até com o Miguel e com o Oscar, possam me complementar e dar a finalização, talvez teórica e sociológica e filosófica sobre tudo isso, mas são esses os pontos que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Temos a atenção de vocês. Obrigada.